Eu sou a Pig Fantasma! Vocês precisam deixar o like agora, senão vocês serão capturados! Não se esqueça de usar o código JUPABILLE na loja de Robux, apoiem o meu canal! Pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no meu canal! E hoje eu estou aqui em um mapa, pessoal, que vai mostrar pra gente várias skins secretas de Pig! E vocês têm que prestar atenção nesse vídeo até o final, porque esse mapa é bem diferente! Vai ter várias skins que vocês nem imaginavam que poderiam existir! E olha só, pra ficar bem engraçado, a gente pode usar esses itens aqui no mapa! A gente pode usar um ketchup e também uma maçã e também uma cenoura de Bunny! E uma foto da Senhora Batata e também a graminha da Zizi! E eu acho que o meu preferido foi a maçã! Qual desses itens preferidos que eu mostrei? Opa! Qual desses itens do mapa que eu mostrei foi o preferido de vocês? Comentem aí embaixo! Então vamos lá, pessoal! Este mapa, ele é em japonês, em chinês, em coreano... Não sei explicar pra vocês! Só que aí a gente tem que ir pela corzinha, sabe? Pra tentar virar skin! Porém, aqui, este é o corredor mais legal do mapa! Vocês estão ligados naquele novo monstro, que é o Cabeça de Sirene, não estão? Eu sei que vocês estão, que é o Siren Head! Sabia que nesse mapa, nós temos a skin Siren Pig customizada? Gente, olha isso aqui! Eu virei a Siren Pig! Olha que legal! Deixa eu colocar aqui uma música no mapa, pra ver se faz barulho de Siren! Mas não, não faz! Não tem barulho! Tudo bem, né? Mas é muito legal! Eu sou a Siren Pig! E eu vou entrar em um mapa aqui, pra ver como é que fica! Olha, este é o mapa do Outpost! E eu estou aqui como a Siren Pig! Eu queria muito que a Siren Pig existisse na vida real, pessoal! E vocês? O que vocês acham disso? Me falem aí nos comentários! Eu achei que eu estou arrasando com essa skin aqui! Ia assustar muitas pessoas se ela existisse no mapa de verdade! Agora, vamos aqui embora! Quando eu pulo, eu até mudo aqui, faço um jump scare! Agora, vamos respawnar! E vamos virar outra skin! Olha só! Vamos virar a Pig Slenderman! Olha só! Eu sou a Pig Slenderman! E eu vou atacar todo mundo! Eu estou aqui no mapa do capítulo 12! Bom, essa Pig Slenderman combina muito com o mapa do capítulo 12! Vocês não acham, pessoal, do último capítulo? Porque esse capítulo é todo assustador! Imagina só se existisse uma Pig Slenderman correndo atrás de você o tempo todo! Qual foi a que você mais gostou? A Siren Pig ou a Slender Pig? Me conta, hein? Vamos lá! Vamos ver qual mais dos monstros que tem aqui! Um SCP-096! Em forma de bunny! Que anda de uma forma muito engraçada e muito rápida! Olha isso aqui! Eu estou no mapa da cidade e eu sou a Bunny SCP! Eu estou saindo correndo atrás das pessoas! Tomem cuidado comigo! E aqui eu tenho a minha cenourinha! O poder da cenoura da Bunny SCP! Cuidado com ela! Cuidado que ela é muito rápida! Nossa, eu queria jogar uma partida de Pig com essa velocidade! Porque sempre que eu sou a Pig, eu acho muito difícil de capturar os outros players! Tudo bem, vamos voltar! E naquela fileira, gente! Era o que eu queria ter mostrado pra vocês! A Siren Pig, a Slender Pig e a Bunny SCP! Mas parece aqui que essa aqui, fileirinha azul, mostra a turma da Pig versão praia! Isso vai ser muito legal! Vocês não acham? Bem que eu queria entender tudo que tá escrito! Mas como a gente não entende, a gente vai transformando aqui personagem por personagem! Então vamos lá! Primeiro, isso aqui não é a turma da Pig praia não! Isso aqui é um santo assustador! Tá? Muito assustador! Olha o que ele faz! Tá? Vamos trocar! Agora sim! Eu sou uma Bunny colorida! Tá, mas isso aqui não é a da praia! Eu acho que tá mais pra Bunny coelhinha da Páscoa! Vamos continuar se transformando! Agora sim! Eu sou o Papai Pig da praia! Eu tenho uma prancha de surf e também um refrigerante! Vamos, pessoal! Estamos de férias e vamos para a praia! E agora nós vamos virar aqui... Quem é esse? O Bunny versão praia também! Ele trocou de roupa e está aqui com uma boia gigante! Será que tem algum mapa de praia? Eu não sei, pessoal! Eu acho que não tem! Ah, não! Isso aqui é a casa normal! O Bunny de praia na casa da Pig! Vamos trocar de novo! Nós vamos agora para o spawn de número 5! A Zizi! A Zizi da praia tem até um guarda-sol! Ela foi a minha preferida da versão praia até agora! E a de vocês! Olha, eu estou com o ketchup na mão! Mas bem que podia... Ai, uma Pig aqui! Bem que podia ser um protetor solar! Porque eu vou tomar muito sol! Ai, ai, vamos contar! Um, dois, três, quatro, cinco! Nós estamos no spawn 6 agora! O Foxy! Não! O dog de praia! O dog de praia está sem roupa, gente! Está sem roupa, coitadinho! Só tem uma boia tampando! Oh, não! Agora vamos aqui para o penúltimo, que é a Suzy Ovelha de um jeito diferente, que eu não gostei muito! E vamos ver este último aqui, que é um George Pig de calça jeans! Ah, tudo bem, né? Tudo bem! E agora, vamos tentar explorar mais spawns? Vamos ver aqui o que é cada coisa! Ah, a Senhora Batatinha! E o... A Senhora Batatinha Triste! E aqui? Ah, Suzy Ovelha! E Suzy Ovelha! E Suzy Ovelha! Várias variações! Verdinho de Pig Militar! Olha que legal, gente! Cada um representa uma coisa! Eu sou o Robby Robozinho! E agora, o que é isso aqui? É o pônei normal, mas tem uma escada! Será que naquela escada tem skins diferentes? Vamos subir lá vestidos de Zizi! Tá, o que nós temos aqui? Vamos lá! Uma Pig Puppet! Que anda abaixada! Tá, isso já é um pouco assustador, não é mesmo? E agora nós teremos aqui outra Pig Animatronic, Que que é a Pig Animatronic de Gelo! É o Freddy de Gelo do Five Nights at Freddy's! Bem diferente! Eu gostei dessa, hein? Eu gostei muito! Olha o Freddy segurando uma foto da Senhora Batata! Vamos lá agora trocar de skin de novo! Que que é isso? É o Freddy normal! Vamos fazer uma votação! Vocês gostaram desse aqui normal? Olha que estiloso que ele tá! Ou vocês gostaram desse daqui de gelo? Eu gostei mais desse! Eu achei que tá muito bem feito! Vamos ver agora os próximos! Olha! Essa Pig é bem diferente! Gente, eu nem sei que nome eu posso dar para ela! Isso aqui é... Sei lá... Não sei... Vocês sabem o nome desse personagem? Ou a gente vai ter que inventar um nome pra ele, hein? Eu não faço ideia! Tá, e aqui o que nós temos? Uma versão diferente de uma skin bem malucona! Que fica girando! É tipo um personagem novo! É tipo um foxy malucão que fica girando pra lá e pra cá! Olha isso aqui! Eu podia ficar aqui o dia inteiro me divertindo e girando e girando e girando e girando e girando e girando e girando! Mas, né? Eu acho que a diversão por hoje já tá acabando, galera! Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa diferente lá embaixo! Mas eu acho difícil a gente encontrar... Opa! Calma que eu encontrei! A Cartupele! Olha! É a Pig versão desenho animado! E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo! Onde a principal coisa era mostrar a Siren Pig pra vocês! Então, pessoal! Eu espero muito que vocês tenham gostado! Deixem o like de vocês! Se inscrevam no canal! Caso ainda não sejam inscritos! Que eu vou trazer para vocês muitas novidades de várias skis de Pig! Tchau, tchau!